Eu faço sustentação oral há muito tempo e nunca subi numa tribuna subestimando a tribuna. A sustentação oral, por mais que você tenha talento, por mais que você tenha vocação, por mais que você tenha familiaridade com o tema, a exposição oral, estamos focados em sustentação, mas sabendo que isso se espalha por outras iniciativas, ela é sempre desafiadora, ela sempre traz algum tipo de nervosismo, você não pode subestimar ali, aquele momento. Eu sou bom demais para treinar, não é. Eu sou bom demais para montar aqui um resuminho, não é. Eu sou bom demais para fazer de qualquer jeito, não é. Eu me lembro a minha primeira sustentação oral aqui em Brasília foi no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E eu ainda não tinha tido a experiência da tribuna. Eu intuía, eu imaginava, eu achava, mas não tinha vivido a coisa ainda. Fiz o dever de casa, me preparei para a sustentação oral. Quando eu subi à tribuna, que vi os ministros, o tribunal era presidido pelo ministro Marco Aurélio, que vi os ministros, que vi que estava sendo televisionado, que vi que aquela coisa até então imaginária aconteceu, eu fiquei muito nervoso e eu me lembro demais. Eu comecei a sustentação oral, coloquei e disse Presados ministros! Completamente tremula, a voz não saiu. Presados ministros! O droga, né? Total, nervoso. A sustentação oral não foi boa. A sustentação oral cheia de lacuna. Todos os equívocos que profissionais nos ensinam e tentam nos salvar, eu cometi naquele dia. Então, em resposta, eu acho que a sustentação oral, cada vez mais, ela precisa de profissionalismo. Você precisa, para além do óbvio, conhecer o caso, entrar num pouquinho mais de detalhe. Você conhece o tribunal? Você conhece a composição daquele tribunal? Você vai chamar o presidente pelo nome correto? Ou você vai se equivocar e já começar aqui com o tropeço feio, mostrando pouca familiaridade com o ambiente onde você está? Você tem algum tipo de ordem do teu raciocínio? Você vai ficar dando voltas. A resposta, portanto, é aplique um pouco de método, leve a sério. A sustentação oral não é brincadeira. Obrigado. Obrigado.